Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Falando o Grego. Eu sou o Grego, trouxe mais uma notícia para você. O salário mínimo vai aumentar. Claro que o trabalhador brasileiro não tem muito o que comemorar. A gente vai ler um artigo, esse artigo está publicado na Agência Brasil. Irei deixar o link aqui se você quiser ler também o artigo. Diz assim, o governo aumenta para R$ 1.088 o salário em 2021. Diz assim, o governo aumentou para R$ 1.088 a estimativa para o salário mínimo em 2021. O valor constata de mensagem modificada ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano, que deverá ser votado amanhã, no dia 16, pelo Congresso. O ofício enviado hoje, dia 15, pelo Ministério da Economia, o valor representa R$ 21,00 de aumento em relação ao projeto de R$ 1.067,00, que constava da proposta do Orçamento Geral da União, enviada ao Congresso no fim de agosto. A medida deverá ter impacto de R$ 7,4 bilhões nas contas públicas em 2021. Enfim, o brasileiro não tem muito de comemorar com um aumento de salário como esse. Mas também sabemos que qualquer um, R$ 10,00 que é aumentado no salário, gera um impacto bilionário no Estado. Infelizmente, o que a gente vê é o Estado sempre vendendo a ideia de que não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para colocar um salário viável para o trabalhador. A gente sabe que o Brasil passa por uma crise financeira muito grande, crise essa que se originou por conta de corrupção no partido do PT, muito tempo atrás. Essa crise foi acentuada pela pandemia e também medidas que o atual governo tomou. Isso é um fato. Esse aumento aí, que é menos de R$ 100,00 no salário do trabalhador, claro que será corruído pela inflação. O auxílio emergencial injetou no governo, injetou na economia, muito dinheiro. Mas essa injeção de valores não foi acompanhada de produção. Então, os preços dispararam. Isso mostrou um aumento muito grande, principalmente na área da construção civil. Eu peguei até aqui alguns dados. Na minha região, o cimento chegou a aumentar, desde o início da pandemia, máximo até agora, 70%. O tijolo aumentou 100%. O fogo PVC chegou a aumentar 120%. Isso em um intervalo muito menor do que 12 meses. Acredite. O fogo PVC chegou a aumentar 120%, porque a procura aumentou. Isso mostra também que, infelizmente, a maioria dos brasileiros ainda vive em uma casa que não tem um pingo de conforto. E, claro, com um dinheirinho a mais na conta, correram para comprar material de construção para poder melhorar o seu lar. Dados do dólar também mostram que o Brasil está sofrendo um prejuízo muito grande na sua moeda. O real está completamente desvalorizado. Eu peguei um dado do janeiro de 2019, onde o dólar custava R$3,65. Novembro de 2020, o dólar está com uma média de R$5,33. Isso está mostrando que a nossa moeda sofre uma desvalorização muito grande. A inflação corroeu a nossa moeda. Então, você com R$400,00 já não consegue mais comprar aquilo que você comprava no início do ano, em janeiro e fevereiro. Os preços dispararam. Então, esse pouco aumento, o salário mínimo indo para R$1.088,00, é um verdadeiro tapa na cara do brasileiro. Agora, nem tudo é notícia ruim. Nós ainda estamos vivendo em um país, apesar das dificuldades. E eu quero falar principalmente com você que mora em capitais, em cidades com 100 mil ou mais habitantes. As pessoas que moram em cidadezinhas pequenas do interior, claro, tudo fica mais difícil. Mas se você mora em uma cidade com 100 mil habitantes ou mais, ou principalmente em capitais, é muito importante que nesse momento você desenvolva o seu talento de ganhar dinheiro. Ainda vivemos em um país onde é possível sim você ganhar dinheiro. Hoje você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa. Infelizmente, as pessoas, quando perdem o emprego, geralmente têm um dinheirinho guardado. Elas se acomodam, ficam comendo aquele dinheirinho, se encostam no auxílio do desemprego, começam a receber ali o seguro, que fica geralmente seis meses. E só depois que o seguro acaba e que a reserva acaba, que essa pessoa se desespera e quer correr atrás de alguma coisa. Aí já é tarde, vai ficar muito difícil de remediar. Então se você perdeu o seu emprego esses dias, ou meses atrás, você ainda está no seguro, ou ainda goza de um dinheirinho guardado, não fique procurando emprego, porque emprego não tem. Mas enquanto o emprego não aparece, você pode sim trabalhar, correr atrás. Se você mora em cidade grande, você pode ganhar dinheiro vendendo qualquer coisa na rua. Então tenha muito ânimo, não fique esperando de governo, porque o Brasil, claro, vai sair dessa crise. Vamos sair dessa recessão, mas há passos muito lentos. E claro, a situação que você pode estar vivendo, talvez não te possibilita ficar sentado, esperando dias melhores. Portanto, tenha muito ânimo, tenha muita garra e vá em frente. Porque se você for lutar, você certamente irá conseguir. Você entendeu ou eu estou falando grego? Eu estou falando grego. Eu estou falando grego. Eu estou falando grego.